A câmera começou com o cuscuz, né? Que desenhei também era doce. Na verdade, as imagens que você vai começar a ver daqui a pouquinho é que trabalha, na verdade, quem trabalha com bolo tem que estar sempre de olho nas novidades desse mercado. E aí os caseirinhos, como são chamados, os bolos vulcões, assim, eles se tornaram bem populares. Aí agora, meu amor, que vulcão que nada, o negócio agora é bolo-piscina. Aí o vulcão tava fraco, acharam bolo-pissunami. Ah, olha só. Amanda herdou os dons da mãe para a confeitaria e há seis meses montou uma pequena empresa de vendas de bolos. Com foco na qualidade e criatividade, ela prepara bolos que surpreendem os clientes. E não basta só sair bem na foto, tem que agradar os mais variados paladares. Adaptei as receitas que passaram de família. Para a atualidade, eu trouxe um pouco do que não existia na época, como a Nutella, o Kinder, alguns chocolates. Mas sempre com a base da receita que a gente usou por anos. O carro-chefe é o bolo-piscina, que transborda recheio na primeira fatia. O nome é assim porque a receita leva cobertura até o topo. Tem pessoas também que chamam de bolo fundi. Ele é feito numa forma chamada balerine, que é uma forma já com esse fundo aqui, ó. A tampa do bolo, ela tem um fundo, uma cavidade que encaixa perfeito com essa cobertura. E aí ele é um bolo super apetitoso, porque como você pode ver, é um bolo que visualmente ele se vende sozinho. Tem muita cobertura, é um bolo bonito. Chama atenção. Chama atenção, a massa é muito fofinha. E aí quando você parte ele, a característica desse bolo é que a cobertura, ela desce toda. É como se fosse uma piscina, como se fosse uma piscina com água. E aí quando você parte, a cobertura é num ponto mais molinho. E aí pra quem gosta daquela cobertura que se espalha bem, é esse tipo de bolo. Os sabores e recheios são os mais variados. Tem bolos com frutas, com chocolate, com goiabada. Tem até bolo de queijo, gente. Se o bolo vulcão dá água na boca, Juliette garante que o poder do tsunami é ainda maior. Ele transborda de recheio quando o cliente tira a folha de acetato. É uma explosão de sabor. Muito recheio. Pra quem gosta de doce, é bom. A massa, a massa branca ou de chocolate, tem os sabores tradicionais, que é brigadeiro, tem ninho, tem ninho com goiaba, ninho com nutella, vários sabores. Ei, rapaz! O Everton tava dizendo que perdeu até o foco da câmera. Eu perdi até o que eu ia dizer aqui no programa, entendeu? Ai, ai, vamos nos contentar com melão, né, Praga? Com maçã, com melancia, né? Pra poder a roupa de sábado entrar, porque senão, colega, não vai ter... Tá, ó, pensa aí. As novidades deliciosas estão postas. Agora é sorvete que você vai fazer, você vai comprar, tá contigo a bola, tá? Aqui a gente tá só passando desejo.